. 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 Ela é tão gigante que ela não consegue nem se esconder. . 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 matam aves, cobras, mas também é sabido que as aves matam as lacraias, principalmente galos, galinhas, elas pisam em cima e depois elas comem. Vamos ver o desfecho disso aí. Foi embora. Pegaram a lacraia. Refeição garantida, hein, Garnizé? Beleza. A primeira vez, eu vou te ver. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.